Senhora que foi secretária de educação, qual avaliação que faz da secretária atual, Socorro Batista, no cargo de secretária de educação? As perguntas mais que foi para o final, né? Ave Maria! Não, mas eu penso o seguinte, que a professora Socorro, ela ainda vai precisar ter um tempo aí para mostrar os resultados da gestão dela. Por enquanto, a minha avaliação é que está devendo. Obrigada.